Olá, amigos e amigas! Quando fui governadora do Estado, a vida dos potiguares melhorou muito com o nosso trabalho. Diferente de hoje, que infelizmente o Estado está parado. Realizamos, graças a Deus, muitas obras para esse povo maravilhoso. Obras realizadas em um tempo no qual levamos desenvolvimento e crescimento para todos os municípios, mas com uma atenção especial para os que mais precisam, os mais simples, os mais pobres. Foi assim quando fui governadora e vai ser assim, se Deus quiser, quando eu chegar ao Senado. Escutem o que eu já fiz aqui por sua cidade, meus amigos. É muito mais trabalho em Santana do Matos! O trabalho de Vilma já trouxe muitas conquistas para o povo de Santana do Matos. Agora, a luta vai ser no Senado para trazer mais recursos federais e projetos importantes que serão implantados aqui também. Com o seu voto e o trabalho de Vilma, Santana do Matos ainda vai ter muito mais conquistas pela frente. Olha quanta coisa boa a Vilma já trouxe para Santana do Matos! Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico Construção da Adutora Serra de Santana com 204 quilômetros de extensão. Eletrificação do Sistema Adutor Serra de Santana Construção do Centro Sociocultural Maria do Céu Fernandes Construção de um ginásio poliesportivo Drenagem e pavimentação das ruas Lucília Procópio de Melo com a Rua Genésio Cabral, em parceria com a Prefeitura Municipal Implantação do Sistema de Abastecimento d'Água no Conjunto Habitacional Lavosier Maia Benefim!